Bom, nós falamos no domingo que havíamos chegado a 20 mil inscritos no canal do blog do Acelio do Youtube e a gente quer mostrar isso aqui para vocês, olha só, 20 mil e 51 agora, já aumentou e esse resultado legal de fevereiro, olha pessoal, 530 mil, 0,5 visualizações no canal do Youtube do blog do Acelio ele é o que mais, cresce mais rápido, mas os outros também continuam crescendo e essa ideia que a gente quer mostrar também com essa chegada de 20 mil inscritos no Youtube olha só quanta gente está conosco agora, juntando nossas plataformas, Youtube, o que tem mais? Facebook, Instagram, Twitter, olha só o nosso resultado hoje, nessa segunda-feira, 1º de março de 2021 é isso, trabalhando para crescer de coração a todos vocês que estão conosco e colaboram com esse crescimento diário das plataformas digitais do blog do Acelio é isso aí e aí Obrigado.